Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo por cá Não como nada aqui a ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só quer só essa ratinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só quer só essa ratinha Só só, só só, só essa ratinha Só só, só só, só essa ratinha Só só, só só, só só de, só só, só só, só só de Mário Fernandes e o MC Pedrinho E o bate, 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 dá uma estrada Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só sacanagem, nós tamo por cá O combinado aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Quer me levar a sério ou quer só uma sardinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério ou só uma sardinha Só só, só só, só sardinha Mário Fernandes e o MC Pedrinho E o bate, 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 dá uma estrada Mário Fernandes e o MC Pedrinho